Boa tarde turma do Esporte Guará, com o retorno do técnico Flávio Araújo, começaram as mudanças no Sampaio. Na semana passada, nós já anunciamos novos contratados do Tricolor, que foram apresentados nesta segunda-feira. E como os três jogadores já estavam em atividades nos clubes anteriores, eles treinaram normalmente. São eles, os volantes Diogo Orlando, Itácio e o meia Enersino, que além do bom desempenho nos gramados, ficou famoso pelas comemorações dos gols, em homenagem ao cantor Wesley Safadão. Enersino, que é paraibano da cidade de Cacimba de Areia, jogou este ano contra o técnico Flávio Araújo e foi vice-campeão no campeonato cearense com o Uniclinic. O Enersino trocou uma ideia bacana com a nossa equipe, olha só. Agora você é fã do Wesley Safadão, você se identifica, o que você se identificou nas músicas dele? Olha, as músicas do Safadão é tudo diferenciada dos outros, o cara é sensacional, não é à toa que é um dos melhores do Brasil, então eu sou um grande fã dele. E aqui, se fizer gol pelo Sampaio, vai ter comemoração estilo forró, como você brincou no estilo reggae primeiro? Olha, vamos ver aí com os companheiros, quem sabe dançar um forrozinho, se não souber, vamos dançar reggae. O importante é nós estar fazendo gol, ajudando o Sampaio, se Deus quiser vai ter uma dancinha aí. E qual vai ser a trilha sonora? Canta só um trechinho pra gente, arrisca pra gente, por favor. Uma trilha sonora de um forró que você gosta. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba, o tempo vai passando, e o vento leva tudo, essa é da Paraíba. Valeu, Enersino. Valeu, valeu, nada. E aí Já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora